De onde é que nós vamos tirar como levar a sociedade a ter de fato que é o que nós também defendemos? É, democracia, nós não somos a favor do que houve com o estabilismo, nem tampouco somos a favor de que o povo morra de fome. Por isso mesmo é que nós achamos que é necessário sim que hoje nos países do leste, que hoje na União Soviética, o povo lute para conseguir a sua liberdade, conseguir liberdade democrática, mas também companheiros. É muito importante o pão, o arroz e o feijão, porque sem isso ninguém vai conseguir lutar por liberdades democráticas. E assim é com essas duas coisas que nós seguimos até hoje para levar a sociedade a uma transformação. Mas o que eu ouvi de companheiros, eu não entendi qual é o caminho, qual é a direção que aponta, qual é a direção que ele aponta para toda a sociedade, para aquele socialismo que nós queremos. Porque realmente existe, existe falas no que houve e nós negamos, os carinistas negamos aquilo que nós não queremos para nós, que nós já tivemos aqui. Uma amostra que foram os 20 anos de ditadura. Mas também dizer que não serviu para nada essa experiência, negar todos os que ouvi você dizer aí, que não foi o Estado, que foi o causador de tudo. Então quem foi? Então, se não é assim, olha, vocês sabem que nós estamos esperando o que vai acontecer no leste europeu. Vocês sabem toda a conclusão que isso gerou, para que nós mesmos, o nosso partido, tome algumas decisões. Portanto, a União Soviética, ou o Estado, ou quem estava no poder, que era o Estado em 1923, passou a teoria de socialismo no seu país, vocês sabem que isso inclui a lei do mundial. Portanto, não é dizer simplesmente. Não foi assim, o Estado, o Estado, mudou tudo. Não é assim tão simples. As coisas, elas repercutem a nível mundial. Então, não é assim que todo mundo está com seus olhos atentos. E vocês sabem o que foi a teoria do socialismo no seu aparente. E sabem também por que não deu certo. E aquilo que nós queremos é que o socialismo se democriam. Não é nem aquilo que houve, e muito menos o que pode vir a ser. Que é, ao que nós temos agora, a miséria é cada vez maior nesses Estados que lutaram tanto para conseguir o nível divino. Apenas o que eu queria, companheira, é que ele explicasse qual era o socialismo que ele tem feito. Só queria dar uma explicação da vez, antes de passar para as outras pessoas colocaram. Que a gente, de certa forma, compartilhamos um pouco o debate. E isso foi colocado no começo. A gente ia fazer uma colocação sobre o golpe. As pessoas iam falar sobre o fracasso do golpe na União Soviética. E, num segundo momento, a gente ia tratar da questão de estratégia, de caminho de construção socialista. Então, foi isso que foi feito. Acho que foi isso que o senhor foi não colocar a questão dos caminhos. Acho que ele deve colocar só para o presidente. Eu só quero reivindicar algumas palavras da Fátima, porque também é a minha opinião. E o que ficou, para mim, muito difícil, foi que eu tomava o companheiro. O Augusto. Então, é o seguinte, para mim, você também não te impressionou e a sua intervenção foi um tanto incoerente. Porque, no decorrer da sua colocação, você não disse que havia sido uma revolução política. Inclusive, mesmo ela fez uma direção revolucionária, como é que eu vou dizer assim, antidemocrática. que era uma revolução democrática, uma revolução levada por um partido, que está certo. Não foi um todo operariado, porque naquela época o operariado era mesmo uma minoria. Era mais que o antemunato. Porém, você colocou que não foi uma revolução nem política e nem democrática. Falou que era só para o pão e pasta. E agora, no final da sua colocação, você falou que está, que a, você colocou no assunto e colocou que a revolução foi muito mais política em 1937. Então, para mim, isso ficou muito, sim, confuso. Não ficou claro. Muitas pessoas falaram em nome, se apresentaram. Laerte, eu quero fazer umas perguntas. O meu objetivo é que nós podemos negar tudo o que aconteceu na União Soviética, acho que esses anos 53 ou 57, não sei, ela, na corrida espacial, ela já estava à frente dos Estados Unidos, com 20 e poucos anos da revolução. É que lá demonstrava uma eficiência do sistema, uma eficiência econômica, uma eficiência nas relações, produção e da convivência social. Como é que nós podemos negar que lá existia, aliás, que lá só imperava o totalitarismo? Como é que Gorbachev conspirou? Como é que ele subiu ao poder? Se não foi através de articulações e até de conspirações? Então, existia uma liberdade, pode ser que não se fosse uma liberdade bagunçada como aqui, mas uma liberdade relativa de que existia. Para esse cidadão entrar no partido, fazer as suas articulações, expor-se os pontos de vista e fazer o que ele fez agora. E está culminando agora. Então, farei mais uma pergunta. Será que não seria suficiente somente estudar um jeito de se adicionar, então, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão naquele sistema econômico que tem o pagamento, foi tão eficiente? Já que o Brasil, com 500 anos, não consegue nem roubater a inflação. E lá, uns 50, 60 anos de revolução, inflação, depois de meio ativo de externo, a pena de 60 bilhões, pesquisa funcionando, universidades funcionando e tudo o dia muito bem. Será que não foi um efeito amostragem, um efeito solapador do capitalismo que desmontou aquilo tudo? Eu vou ter uma boa ideia. Muito obrigado. Meu nome é Antônio Carlos, da Ucrânia, discutir justamente o questão da verdade. Então, veja bem, eu acho que é só que da idade moderna, que vem por ano, né, eleger paradigmas, né, que você trabalha na questão da verdade. O problema das verdades, no modelo político, teológico, é uma própria formação, né, um próprio do platonismo. Eu acho que a influência do Platão é muito grande, seja numa corrente comunista, ou numa corrente socialista ou liberal, tá? A influência do Platão é nítida na Idade Moderna e contemporânea, e se trata de um galegião. Dentro disso, tá, existe três teóricas, uma linha teórica aí, que se contrapõe a isso, que vem de Tertigar, Hans e Sartre, tá? Se contrapõe a verdade que estão aí. Então, eu queria dizer, tá, é justamente isso. Como nós podemos hoje em dia, né, parece que as pessoas estão aí extremamente órgãos, né, então quando você coloca o Stalin ocupado, você tenta seguir um modelo, ou seja, o que eu tô vendo é que esse cara já tá realmente órgão. Então é muito fácil, como você tinha o Stalin, só você atacava no mundo. É muito fácil, tá, você criar um modelo, e seguir atrás dele, seja ele liberal, neoliberal, socialista, tá bem? Então, veja bem, né, eu acho que o grande problema com as crianças hoje em dia é como fugir desse ser proficioso. É como propor algo de novo, sem cair em uma verdade, que venha a excluir outras pessoas de participação, tá? Porque essa verdade é igual à do nazismo, quando coloca que a raça superior, tá, isso tá em Raider, por exemplo, que a raça superior é aquela que vai redimir a sociedade, que se coloca frente a todas as outras, entendeu? Então, veja bem, quando hoje em manhã aparece a televisão e coloca que uma sociedade onde toda a propriedade privada ser estatizada, não deu certo. Então, aí elas vão partir pra uma pitada de 10% de propriedade estatal, uma pitada de 20% de propriedade coletiva, entendeu? Então, não vão ter outro modelo que as pessoas vão seguir, entendeu? Então, até a morte que isso não exclui a participação, a busca dessa verdade, não exclui a participação política de outros grupos sociais, e que, por hora, ela seja antidemocrática na sua essência. Meu nome é Dr. Carlos, o Olin Blinder, na sua falação, ele me referiu ao meu nome, né? Eu realmente questionei alguma coisa sobre... É o seguinte, esses dias, na votação dos partidos com relação à questão do golpe lá, a gente percebeu que a bancada do PT toda era contra o golpe e, de certa maneira, eu percebi que o Ernesto Gadela, que pertence a corrente da convergência, não voltou contra o golpe. Ele está tristeza, né? Ele está tristeza, né? Não voltou contra a pancada contra o golpe. Então, isso aí me deixou, assim, em posição, quer dizer, qual? O que eles estão pensando? Então, realmente, eu não sabia qual a posição que a convergência tinha com relação a essa questão. Eu achava que o fracasso do golpe, eu achava que vocês pensavam da seguinte maneira, o fracasso do golpe vai levar a uma situação, a União Soviética vai partir para o capitalismo e a gente não quer o capitalismo, isso que passava na minha cabeça, não passa pelo capitalismo. Então, nesse sentido, seria melhor que não houvesse o fracasso do golpe que a gente apoia o golpe. Então, é o que passava na minha cabeça quando eu falei com vocês isso. Eu não sabia o que vocês estavam pensando. Acho que agora está mais plano. Vem. vai fazer um papo ou a cabeça do lado? Talvez, se a gente fala de revolução socialista, a gente deve se referir a alguma coisa que, muito provavelmente, seja, digamos assim, uma condição necessária para ela, para que ela exista. que é muito mais do que as condições objetivas dadas. Ou seja, é muito mais do que um monte de máquinas que existem para poder liberar o homem do trabalho e para ele ficar atua. Quer dizer, existe liberdade se você tem que trabalhar. Liberdade é o ócio. Quer dizer, se o homem eu colocasse a perspectiva para ele, ele não deve ter muita perspectiva de ser livre, de ter socialismo, de ter comunismo, de ser outra coisa daquilo que ele é hoje. Quer dizer, então, tem que falar dessa coisa que é para além das condições objetivas, que é justamente da vontade. Ou seja, é preciso que haja uma vontade dentro do próprio homem para que existam determinadas coisas. Então, a gente poderia falar, por exemplo, da vontade das massas no século Xenói. As massas, que eram famintas, mas que não eram só famintas de pão. Eram famintas de sangue, de plantas, eram vampiros. Eram vampiros daquele poder pouco que estava lá. Ou seja, da pôrpidão da sociedade. É isso que eles tinham. O socialismo, naquela hora, era a destruição da burguesia, era a destruição de todas as casas dominantes. E eles compreenderam bem isso. É isso que eles desejaram naquela hora. Fazer o socialismo existir e viver o socialismo. A Comuna de Paris foi isso. Em 1917, é uma vontade das massas. Existia um espírito, o espírito da revolução. A vontade de fazer o homem ser outra coisa daquilo que é. Está certo. Mas o homem, ele é assim mesmo. Ele tem vontade, depois ele retrocede. O homem é assim mesmo. Ele tem essas coisas. Ele tem esses defeitos. Ele tem esses propensos. O homem nasceu e viveu na opressão. É difícil ser livre de uma hora para a outra. Às vezes, a liberdade se apresenta e depois você corre atrás da autoridade, do poder, da dominação para ser certo. Essa é a questão que está colocada no socialismo do homem ser livre. Para hoje, para hoje, para sempre. Então, dizer que aquilo que existiu na União Soviética foi um modo de produção asiática é talvez fazer uma referência bem objetiva a uma experiência que existiu. Ou dizer que aquilo não foi socialismo, aquilo foi um desvio burocrático. É a mesma coisa dizer que o monoprodução é um desvio burocrático. No conteúdo desses dois conceitos existe uma coisa só, a servidão humana. Entende? É a submissão ao poder. É você servir ao poder instituído. No momento que o homem se revoltou, que a revolta veio com vontade de ser nacional, com vontade de ter uma bandeira, com vontade de ter uma calça, de ter um equipamento, de ser consumista, de ser nacionalista, de ser racista. É isso que está acontecendo lá. E isso daí pode não ser socialismo. Mas uma coisa é certa, é destruir tudo o que existia lá. Seja a moda de produção asiática, seja desvio burocrático. É o homem se colocar assim, um vazio, na procura de alguma coisa que pode ser o racismo, nacionalismo, consumismo, que pode ser também o socialismo. Isso está colocado lá, está colocado aqui, está colocado em qualquer lugar. E depende da vontade. vai ser o nome também. Antônio Luiz. Antônio. Eu acho que bastante gente fez pergunta. Vamos fazer um bloco aqui. Os companheiros falam, a gente... Eu, Fátima e Almerina, é o seguinte, aqui é uma avaliação sobre o que aconteceu na União Soviética. Não era um debate ainda sobre o socialismo e os caminhos. Mas todos falam disso, porque acabamos avaliando historicamente o processo. Então você pergunta, qual é o socialismo? Eu estava pegando aqui, você já viu, esse livro de socialismo que foi a resolução do PT sobre o socialismo do sétimo encontro nacional. Leu isso aqui. Se você ver com atenção, você vai ver que há uma crítica radical, assim mesmo que eu estou falando, a todos esses modelos do chamado socialismo real. A crítica ao modelo político, ao modelo econômico. A crítica do ponto de vista democrático, a crítica do ponto de vista revolucionário, revolucionário, o que o PT entende como atividade revolucionária. Então, o que eu estou, a minha posição, é essa posição, até agora, de parte do tempo. Agora ele vai aprofundar mais, no primeiro congresso. Mas essa resolução socialismo e estetista, que foi aprovada por nós em um sétimo encontro, ela, de certa maneira, exprime um pouco o sentimento que o PT tem em relação a essas experiências. Sentimento. Estava contando até um pedaço aqui daquela votação de Cuba, né? Como é que foi simbólico isso para nós. Porque Cuba sempre foi um partido de um país muito caro para os petistas. Porque nós temos sempre muitas relações e porque todo esse movimento que começou com a Revolução Urbana, ele inspirou as gerações de revolucionários do Brasil que hoje são os dirigentes do PT em grande parte. Nós vivemos desse clima do Che Guevara, do que, né? Estou vivendo muito isso. Então é um negócio muito ligado a nós. E foi muito duro o partido tomar a decisão que tomou. Mas tomou. Por que tomou? Porque entendeu que a gente não pode ficar mais justificando o que aconteceu em nome da defesa do socialismo. Porque nós não identificamos a gente como socialismo. Esse é que é o problema. Já fomos já fomos tímidos na campanha eleitoral com o Lula porque a aliança com o PCdoB também nos bloqueou muito. Nos bloqueou muito porque estava lá o colo e todo mundo falando está aí caindo tudo. É esse socialismo que o PT está querendo... Lembram da campanha que eles atacavam pela televisão e nós não podíamos dizer que era o nosso socialismo porque não tinha acordo no comitê de campanha porque o João Amazonas... Não, eu só de vi. Não sei o que, então... Porque o João Amazonas vocês viram até recentemente no programa de TV que...